Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o seu canal Tênis 1 Minuto, que hoje traz mais um tênis chinês, o Lineng Shadow Essential. Domingo passado aconteceu a Maratona de Berlim, onde o queniano Eliud Kipchoge bateu seu próprio recorde mundial. Mas quem me chamou a atenção foi o etíope Tadu Abate, que chegou em terceiro usando um tênis da Lineng, o Feijian Elite 3 Ultra. Eu tenho alguns tênis de corrida da Lineng, como o levíssimo Lineng Bum e o Super Light 19, mas o meu preferido é o Shadow Essential. Apesar de ser um pouco pesado, com 310 gramas, ele possui essa espuma que eu acho que é comum a todos os tênis chineses e que é muito boa. Além disso, possui esse visual futurista em que parece você estar correndo no ano de 2100 e custa 600 reais na Aliexpress, que é um preço digno. Boas notas para o estiloso da Lineng. 8 em ajuste, 8 em conforto, 7,5 em experiência de corrida e mais 8,5 em estilo e 7,5 em custo-benefício. E usando a minha metodologia de média ponderada aqui, o Padre Kelmon vai usar no debate de quinta-feira. Chegamos a uma nota final de 7,8. Muito boa! Para o Lineng, Shadow Essential. Essa banda aí é o Focus, uma holandesa que está há 50 anos na estrada e eu gosto muito. De vez em quando eles vêm ao Brasil e tocam no Sesc. E você vai fazer oweitante com as minhas AUTOMON, sem fins. Qualquer consegü Sharon, eu vou fazer o curso.